Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra mais uma receitinha, uma receita muito especial de um ingrediente que eu tô adorando, tá? Então é mais uma receita de cogumelo e hoje é um macarrão, eu vou fazer um macarrão integral, mas você pode fazer com o macarrão que você quiser vou fazer um macarrão parafuso integral com molho de cogumelo shiitake que fica uma delícia e eu tenho certeza que você vai adorar você tá acostumado só a fazer macarrão carne buida, macarrão com molho de tomate então esse macarrão ele é uma pedida super diferente que você vai fazer um sucesso danado se você fizer aí pra tua família, pros seus amigos, tá? e eu espero que você goste assim como eu gostei, tá? eu tô apaixonada pelos cogumelos e eu vou trazer umas receitinhas aí com essa maravilha da natureza beleza? Vamos lá? Bora lá pros nossos ingredientes vamos precisar aqui de 300 gramas de macarrão, o que você preferir aqui eu tenho o macarrão parafuso integral duas colheres de sopa de manteiga uma caixinha de creme de leite meia cebola média picada um cubinho de caldo de legumes que a gente vai usar dissolvido em meia xícara de chá de água fervente um dente de alho picadinho 200 gramas de cogumelo do tipo shiitake azeite de oliva e também vamos precisar de sal, pimenta do reino a gosto pro tempero então pessoal, a gente vai começar cortando os nossos cogumelos não, nós vamos começar falando que a gente tem que limpar os cogumelos, né? primeiro então, como eu já falei no outro vídeo dos cogumelos Paris, a milanesa que eu vou deixar aqui em cima pra vocês no card eu vou repetir aqui pra vocês aqui a gente tá com o nosso cogumelo shiitake tá? então existem algumas formas de fazer a limpeza dele ou você limpa com papel toalha úmido, tá? e vai tirando as sujeirinhas que ele vem ou de uma forma que eu gosto bastante é deixar um fiozinho de água na torneira e ir limpando muito rápido, tá? e já secar com papel toalha tem que ser muito rápido em um fiozinho só porque ele encharca e perde a textura e não vai ficar legal, tá? só que nesse caso, esse meu shiitake, ele veio praticamente limpo então, nesse caso, opa, quase caiu eu usei o papel toalha úmido, tá? e agora a gente vai cortar ele em filetes beleza? então vamos lá cortar o nosso shiitake olha que coisa mais linda que ele é por dentro olha que demais isso aqui, ó ai, é muito lindo isso aqui é uma obra da natureza, né? eu achei... ai, eu tô apaixonada por esses cogumelos além de bonito, o sabor é incrível então a gente vai cortar aqui em filetes, tá? se você não quiser os talos, você não usa eu, como não me importo e eu acho que eles são totalmente comestíveis não acho que tenha nada errado na textura então vamos começar o nosso molhinho tá? com um fio generoso de azeite de oliva é um fiozão, né? essa manteiga vamos deixar ela dar uma... vamos deixar ela dar uma derretidinha fogo baixo, tá pessoal? pra não queimar manteiga manteiguinha derretida nós vamos colocar o alho e dar uma douradinha nele alinho, fritinho vamos colocar a cebola e dar mais uma refogadinha até ela ficar douradinha então dei uma douradinha aqui até... dourou demais mas... vai ficar um sabor bem gostoso, né? quanto mais douradinho, mais gostoso vamos colocar o nosso shiitake a nossa estrela da receita e vamos mexer vamos mexer olha que lindo aqui, pessoal ele deu uma murchadinha, tá? mas a gente não vai deixar muito tempo tá? ele deu assim... ele tá tenro, tá? mas refogadinho e agora eu vou colocar o caldo de legumes tá? que eu dissolvi meia xícara de água quente tá? e a gente vai continuar o molho agora eu vou colocar o creme de leite fogo baixo, tá pessoal? e olha que lindo que já tá ficando então a gente mistura o creme de leite no caldinho de legumes e a gente prova pra ver o quanto vai precisar de sal e também a gente já vai colocar a pimentinha vamos experimentar então, pessoal eu desliguei o fogo, tá? pra gente não ficar fervendo muito o creme de leite e agora eu vou colocar pimentinha do reino ai, quase queimei o braço aqui eu gosto muito de pimenta então eu dou uma caprichada mas você coloca aí da forma que você mais gosta vou colocar o sal pouquinho porque eu sou hipertensa e não posso abusar e se você também é cuidado cuida da saúde e não abusa então o nosso molhinho aqui ficou uma delícia eu já aproveito tá muito gostoso enquanto eu fui fazendo o molhinho esqueci de falar pra vocês eu já cozinhei o macarrão tá? então agora é só a gente colocar no macarrão e experimentar essa delícia então, pessoal agora a gente vai colocar o nosso molho tá? eu cozinhei o macarrão sem sal e deixei o molho mais temperadinho tá? então fica até o critério né? eu fiz aqui o macarrãozinho mais al dente e aqui a gente vai colocar essa delícia nesse molho e vamos provar então, pessoal hoje agora é só experimentar quem que não gosta do macarrão né? é muito difícil não gostar do macarrão e com esse molhinho especial aqui vamos ver como é que tá esse negócio aqui que eu acho que não tem erro né? bom demais vamos lá meu Deus que troço bom que coisa boa é bom demais é muito bom faz que vale a pena faz com o macarrão que você quiser mas eu te dou uma dica pode fazer com o macarrão integral que é muito legal colocar coisas integrais na nossa alimentação tem muita gente que tem preconceito com arroz integral macarrão integral mas gente fazendo um molho gostoso fica tudo uma delícia gostou da receitinha? dá aquele joinha compartilha se você não se inscreveu ainda não perde tempo se inscreve pra aproveitar nossas receitinhas tá bom? um beijão e até a próxima tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti